Música Olá, muito bem-vindos ao Plenário Maruxous da Câmara Municipal de São José dos Campos. Daqui a pouco terá início a 44ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. As sessões plenárias acontecem duas vezes por semana e os nossos 21 vereadores sempre se reúnem às terças e quintas-feiras, sempre a partir das 17h30. Nas sessões de quinta-feira, a discussão é em torno de votação de projetos de leis, leis complementares, decretos legislativos, resoluções, entre outras. E você, cidadão, pode e deve acompanhar as principais discussões e decisões que afetam o nosso dia a dia pelas redes sociais e o site do Legislativo. No Facebook é fácil, é só acessar a página da Câmara, curtir e acompanhar todas as postagens da nossa equipe de comunicação que está online e em tempo real. A Câmara também está presente no Twitter, é só seguir o nosso perfil e acompanhar o trabalho dos vereadores. Você também pode rever os programas e reportagens produzidas pela nossa equipe. Você pode acessar o nosso canal no YouTube, Câmara SJC, e lá você encontra os programas Cidade em Foco, Com a Palavra, Visão Parlamentar, Retratos da Cidade, entre outros. Enquanto a 44ª sessão não tem início, faremos o intervalo. É a Câmara de São José mais participativa, mais perto da população. Muito boa tarde a todos. Convoco o senhor secretário, vereador Willis, para fazer a verificação de presença. Excelentíssimo presidente Macedo Bastos, se encontram nesta noite os vereadores Carlinhos Tchaca, doutora Ângela, Luiz Mota, Juliana Fraga, Roberto do Elevem, professor Calazans Camargo, doutor Roniel, Willis, Dilermando de E. e Walter Hayashi, Alexandre... Shakespeare Carvalho, Macedo Bastos, Rogério Ciborghi e Tonhão Dutra. Havendo um número legal, sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 44ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Solicito ao senhor vereador Willis que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores Edis. Processo número 08877 barra 2014, projeto de lei número 214 barra 2014, autoria vereador Willis. Denomina a área verde localizada entre a Avenida São José e Rua Silvino Guedes, na Vila São Paulo, de área verde, Valdemir Pereira Goulart. Comissão, Justiça, rito ordinário, prazo para emenda 11 de nove de 2014. Processo número 08963 barra 2014, projeto de lei número 215 barra 2014, autoria vereadora Dulce Rita. Dispõe sobre medidas contra a prática de trotes telefônicos dirigidos ao SAMU, Serviço de atendimento médico de urgência e ao corpo de bombeiros, comissão Justiça e Direitos Humanos, rito ordinário, prazo de emenda 11 de nove de 2014. Processo número 09116 barra 2014, projeto de lei número 216 barra 2014, autoria vereador Roberto do Elevem. Autoriza o Poder Executivo a implantar nas praças, escolas e parques infantis, equipamentos de diversão especificamente desenvolvidos para crianças com necessidades especiais do município de São José dos Campos e da outras providências. Comissão, Justiça, Planejamento, idosos e pessoas com deficiência, rito ordinário, prazo de emendas 11 de nove de 2014. Agradecendo ao senhor secretário Willis, nós passaremos a votação dos projetos constantes da ordem do dia, mas antes ouviremos, em questão de ordem, o ilustre vereador Shakespeare. Senhor presidente, nobre colegas, público presente, gostaria de solicitar, como já foi dito, a supressão da leitura e o adiamento do processo 0909 barra 2005, autoria do vereador Petite da farmácia, por uma sessão. Adiar o processo 9985 barra 2012 de autoria do vereadora Dulce Rita, por uma sessão. Adiar o processo 20000 barra 2003 de autoria do vereadora Renata Paiva, por uma sessão. O processo 6636 barra 2013 da vereadora Dulce Rita, adiar por uma sessão. O processo 2860 barra 2014 de autoria do vereador Willis, adiar por uma sessão. O processo 7333 barra 2014 de autoria do vereador Juvenil Silvére, adiar por uma sessão. E o processo 8560 barra 2014, adiar por uma sessão. O requerimento apresentado pelo vereador Shakespeare, para que nós pudéssemos avaliar, o plenário então vai se manifestar. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao requerimento apresentado pelo Lúcio, vereador, permaneça como se encontra, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Não havendo nenhuma manifestação contrária, os projetos constantes da ordem do dia encontram-se em condições de apreciação pelo egrégio plenário. O senhor secretário, vereador Willis, tem um processo de sua autoria, que denomina a rotatória localizada no bairro de Santana, de rotatória Elson Rodrigues Frois. Esse processo está fora do prazo regimental. O senhor vereador Willis apresenta um substitutivo, o substitutivo número 1. Portanto, o senhor vereador com a palavra. Peço a inclusão desse projeto na pauta. Para que os vereadores possam apreciá-lo, o substitutivo. Nós então iremos colocar em votação a apreciação do substitutivo apresentado pelo vereador Willis. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra, enquanto os contrários se manifestem. Não havendo nenhuma manifestação contrária, portanto, o presente substitutivo poderá ser apreciado pelos senhores Edis. Em votação, o substitutivo do vereador Willis. Processo 06544-2014, Projeto de Lei 135-2014, de autoria do ilustre vereador Willis, que irá fazer encaminhamento de votação. Vereador Willis, então, para encaminhamento de votação na sua propositura apresentada na noite de hoje. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, componentes da mesa, diretora, vereadores e vereadoras e público presente. Gostaria de pedir ao meu amigo Manfredini para que coloque uma foto aqui na tela para a gente, por favor. É uma simples rotatória. Simples como a pessoa que merece ser homenageada neste dia. O senhor Elson Rodrigues Frois. Esta rotatória fica entre a rua Pedro Rachid e a ponte Maria Peregrina, ali no bairro de Santana, na região norte de nossa cidade. Elson Rodrigues Frois, nasceu em 21 de fevereiro de 1944, em Canavieiras, Bahia. Mudou-se para São José dos Campos, com 20 anos de idade. Ele trabalhou como auxiliar em uma metalúrgica e logo se tornou soldador. Ganhou o apelido de baiano, como ficou conhecido por toda a sua vida. Aos 30 anos, em uma viagem a Itajubá, conheceu Ilda, com quem logo se casou. Depois de um ano de casado, voltou para Canavieiras. ficou por 3 anos e teve seus dois primeiros filhos. Voltou para São José dos Campos e para seu antigo emprego de soldador. Morou em bairros de São José dos Campos, Vila Cândida, onde teve o seu terceiro filho, Alto da Ponte, onde teve o quarto filho e onde conseguiu comprar um terreno e construir sua casa no Jardim Altos de Santana. Em 1989, Elson mudou-se para sua casa própria, mas, na mesma época, ele perdeu seu emprego. foi então que se tornou vendedor ambulante, vendendo salgadinho, balas e doces pelas ruas do bairro e porta de escolas. Aí ele teve o seu quinto filho. Ficou bem conhecido no bairro, que naquela época não tinha nem asfalto, nem esgoto. Quando não tinha mais disposição para andar o dia todo pelas ruas, devido mal de diabetes, começou a vender seus produtos em frente às igrejas católicas da região. Trocou salgadinhos, balas e doces por pipoca com queijo. Ele trabalhou por muitos anos junto com sua esposa e filhos. Durante vários anos, distribuiu pipoca e refrigerante para as crianças no dia 12 de outubro. Pedia a contribuição dos vizinhos para comprar os ingredientes e o refrigerante. No dia 21 de janeiro de 2012, veio a falecer. Ele deixou esposa, cinco filhos, três netas, hoje, mais dois netos. E muitos amigos, que até hoje lembram de suas histórias e contos que sempre eram narrados por ele duas ou três vezes, cada vez com mais detalhes, que só quem ouviu até o fim pôde saber. senhores vereadores, vereadoras, este texto foi escrito pelo meu ex-aluno de violão e meu eterno amigo Marcos Frois, filho de Elson Rodrigues Frois, o homenageado desta noite para quem peça o voto de todos para aprovação desse projeto. Obrigado. Convidamos o vereador Willis, por favor, que retorne à secretaria para que nós possamos passar para a apreciação da matéria de sua autoria e uma homenagem muito bonita prestada pelo ilustre vereador alguns momentos atrás, denominando a rotatória localizada no bairro de Santana de rotatória Elson Rodrigues Frois, o conhecido como baiano, Willis, e que realmente é uma forma dessa casa perpetuar os nomes das pessoas que prestaram relevantes serviços na nossa cidade, o que de alguma forma marcaram como cidadãos de bem elevando o nome da nossa querida cidade de São João dos Campos. Vereador Willis, então, nós passaremos a apreciação da matéria pelo egrégio plenário, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem, lembrando que se trata de um substitutivo à matéria apresentada. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Não havendo nenhum voto contrário à matéria em questão, está aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Passaremos a apreciação do processo 7175, projeto de decreto legislativo 21-2014, de autoria da vereadora Juliana Fraga, que concede a medalha honra ao mérito da saúde ao doutor Fernando Calheira, comissão de justiça rito ordinário, prazo da emenda já cumprido, 12-08, portanto, a presente matéria encontra-se em condições de ser apreciada pelos senhores vereadores. Em votação a matéria presente, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. nenhum voto contrário, senhor presidente. Portanto, não havendo nenhum voto contrário à matéria em questão, está aprovada por unanimidade dos senhores vereadores a de autoria da vereadora Juliana Fraga, que concede a medalha de honra ao mérito da saúde ao doutor Fernando Calera. nós iremos suspender os trabalhos por um minuto ou pouco menos até para que nós possamos fazer uma averiguação na pauta da sessão da noite de hoje. Suspensa a 44ª sessão ordinária, faremos o intervalo, é a Câmara de São José mais participativa, mais perto da população. Boa noite. Transparência e interatividade. No site da Câmara de São José dos Campos, você pode acompanhar as principais notícias do Legislativo Municipal e ainda curtir e compartilhar por solicitação da ilustre vereadora Dulce Rita, uma parte para que possa fazer a sua manifestação. A senhora vai fazer a apresentação ou questão de ordem? Excrição? Questão de ordem. Questão de ordem? A senhora sem querer tirar a senhora desse local que lhe pertence por justiça eleita pelo povo, eu queria comunicar a vossa excelência que a questão de ordem nós teríamos que fazer daquele microfone se a senhora não se importar. Questão de ordem é Lúcia vereadora Dulce Rita. Eu queria cumprimentar aqui os vereadores presentes porque a maioria está tudo na manifestação do Lula hoje, inclusive a praça hoje está fechada para receber o Deus brasileiro, esquecendo que nós não temos muito que comemorar aqui não. Nós temos que comemorar a recessão que está no país, essa inflação, a corrupção, os escritórios políticos que viraram nossos estatais como a BNDES, a Petrobras, a Caixa Econômica, então acho que está mesmo, está havendo um grande equívoco aqui nesse país. Mas também queria agora aproveitar a oportunidade para desejar para que o Gendimelo continue na rota do desenvolvimento que é um distrito que graças ao empenho do PSDB conseguiu sair do buraco em que ele se achava. Agora nós estamos aí com o Parque Tecnológico, a FATEC, com a Unifesp, tudo projeto aí, o Parque Tecnológico que está dando um exemplo para o país que é um dos melhores parques do país, tudo projeto do PSDB, Kojima, Kojima, mas se não fosse o aval do Cury, do Emanuel, do Kojima, bem lembrado pelo Walter Hayashi, um exemplo de estrategista, de projetista que nós tivemos aqui na nossa cidade, que deixou sua marca de progresso, de sucesso, inclusive foi grande amigo do Walter, companheiro de longa jornada, né, Walter? Então, eu acho que nós queria deixar aqui parabéns para o Eugênio de Melo, dar um abraço a cada um daquela população, daqueles meus amigos que eu tenho lá, que a nossa luta continua, se nós deixamos o Eugênio de Melo com outra cara, nós temos obrigação de melhorá-lo dia a dia. Deixamos escolas, deixamos creche, deixamos o polo esportivo, deixamos fundais, deixamos UPA, deixamos UBS, e deixamos mais coisas que nem consigo me lembrar. Então, parabéns, Eugênio de Melo, parabéns a essa população, parabéns ao PSDB que conseguiu botar Eugênio de Melo dentro do mapa do desenvolvimento da nossa cidade. Questão de onde, Lúcio e Vereador Shakespeare? Senhor presidente, ainda bem que a TV Câmara está filmando e vendo que os vereadores estão aqui, em pleno plenário e a nobre vereadora que me antecedeu levianamente disse que os vereadores estavam na manifestação citando com a falta de respeito de um ex-presidente que tanto fez pelo nosso país, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está visitando a cidade hoje. Então, só para justificar, eu acho que tem a volta dos demais colegas, a TV Câmara pode focalizar bem que todos os demais colegas estão em plenário, com exceção do vereador do PSDB, que eu acho que ela esqueceu de olhar isso. E a questão, é uma questão que a gente tem que colocar aqui e da presidente Amélia também, que foi justificada a sua ausência também. Só para colocar, parabenizar também a Eugênio de Melo também pelo seu aniversário, que vai ser agora sábado, vai ter um evento bonito lá. E lembrar a população do Eugênio de Melo, do Galo Branco, uma região que eu posso falar, porque a minha esposa nascida e criada, meu sogro, o senhor Salvador Flauzino, foi um dos primeiros moradores do Galo Branco ali, onde ainda pisava e amassava barro, e dizer que ela parabenizou o PSDB, parabenizou frentes políticas. Eu quero parabenizar a população do Galo Branco, do Eugênio de Melo, que foi para a rua, brigou, lutou por melhorias para o bairro e a melhoria que qualquer agente político faça, nada mais do que a nossa obrigação de realizar para a população de São José dos Campos. Então, parabéns ao povo guerreiro, Deugeiro de Melo, Galo Branco, Residencial RIG, toda aquela região, vocês estão de parabéns, continue para a luta que vocês sempre vêm lutando e dizer que PSDB, PT, PRB, DEM, qualquer outra sigla partidária, ela pode passar e ela não trabalha porque ela quer, ela trabalha porque nós pagamos impostos, trabalha, nós estamos aqui porque a população paga o nosso salário e isso é válido da gente sempre lembrar e estar ressaltando para dizer que nós somos simplesmente funcionários do povo e agentes públicos devemos desenvolver a nossa função. Obrigado, Sr. Presidente. Ilustre vereador Roberto Deleven, queremos comunicar que em seguida o vereador Shakespeare está inscrito para fazer uso da tribuna pelo grande expediente. Com a palavra do vereador Roberto Deleven. Sr. Presidente, novos vereadores, início do microfone dessa Casa do Povo para pedir um minuto de silêncio para um amigo que nos deixou hoje, José Ailton Duque. Eu conheço ele há muito tempo e veio a falecer. Gostaria de pedir um minuto de silêncio. Obrigado, Sr. Presidente. também está inscrito e convidamos para fazer uso da tribuna no grande expediente a vereadora doutora Ângela Guadagni. Nós queremos também dizer que há poucos minutos atrás foi prestar homenagem dando denominação de um espaço público ao senhor Elson Frois. E a família dele se encontra aqui, chegou agora. Recebo de todos nós os nossos parabéns pela homenagem para a família como um todo. O vereador Willis fez uma bonita exposição, inclusive, com fotos e tudo mais, explanando um pouco da vida desse homem que deixou realmente plantada em São José dos Campos a sua memória, pelos seus trabalhos relevantes, pela família bonita que ele constituiu. Então, recebam os nossos aplausos, recebam o nosso reconhecimento pela vinda a esta Casa de Leis. Esta Casa os recebe com muito prazer e é com grande satisfação que nós todos aqui podemos presenciar alguns momentos agradáveis com a foto e com a exposição daquele que foi um homem muito importante para a região norte e para São José dos Campos. A doutora Ângela Guadagnin com a palavra. Senhor presidente, eu me inscrevi para falar porque já nós na semana passada comentamos que o SAMU chegou em São José. É um sonho nosso, foi meu primeiro projeto de lei como vereadora no mandato anterior, nós conseguimos aprovar, houve manifestação nesse plenário, uma baixa assinada de 10 mil pessoas, durante o mandato passado a gente sempre reportando essa questão, o SAMU não vinha, a manifestação inclusive no jornal do prefeito dizendo que não queria o SAMU, que a prefeitura iria comprar ambulância e agora o Carlinhos conseguiu organizar o consórcio das oito cidades, dos prefeitos das oito cidades, foi construída a central de regulação que o ministro veio inaugurar e agora na semana que vem as ambulâncias já vão estar distribuídas na cidade nas bases, Parque Industrial, Campo dos Alemães, São Francisco, Alto da Ponte, no Cajuru e na Vila Industrial. Então essas bases descentralizadas, as ambulâncias vão estar localizadas lá, já atendendo a comunidade, o 192 é um número nacional que as pessoas podem ligar diretamente do celular, do orelhão, de casa e pode ser chamado o 192 para acidente de trânsito, pode, a pessoa que passa mal em casa, tanto questões clínicas quanto questões obstétricas, cirúrgicas, então a partir de semana que vem, que é o início de setembro, São José dos Campos já vai constar com o atendimento do SAMU 192. Então é importante também a importância da população entender que o 192, o programa SAMU, que não é só as ambulâncias, é um projeto, senhor presidente, que coloca um programa como um todo, que tem a visão, a ideia de a gente estar reduzindo o tempo entre o ocorrido e a chegada do atendimento. Já está mais que comprovado nesses longos anos de, mais de 11 anos que o SAMU está já instalado em diversos outros municípios, que reduz o, não, por conta dessa redução do tempo do atendimento, reduz o tempo de internação, reduz a mortalidade, reduz as sequelas. Então, para cada vida dessas que o SAMU em São José salvar, a gente tem a grata alegria não só do paciente, mas da própria família de estar vendo uma política pública, que já é uma política de Estado, não é mais uma política partidária, mas é uma política de Estado, sendo implantada na nossa cidade. Conforme os outros municípios do consórcio, Jacareí, Caçapava, Jambeiro, Santa Branca, Bonteiro Lobato, Igaratá, Paraibuna, forem se organizando, vão também receber as suas ambulâncias. Jacareí vai receber quatro ambulâncias, Caçapava vai receber três e as outras cidades, uma. Para cada ambulância chegar nessas cidades, tem que haver o local de atendimento com a sala de estabilização. Alguns municípios menores estão tendo essa dificuldade de estar instalando, mas o Ministério entendeu que cada vida que a gente salvasse era importante para a população, por isso que, como São José já estava toda adequada, toda preparada, liberou as ambulâncias daqui e conforme as outras cidades forem se adequando, vão estar recebendo. Eu ouvi que o prefeito de Caçapava estava na iminência de também estar em condições de receber as três ambulâncias, então, com isso, aos poucos, todas as cidades do consórcio vão estar recebendo as ambulâncias e sendo atendidas pela central de reculação. tem um médico 24 horas de plantão com toda a equipe, não só nas ambulâncias, mas também lá na central de regulação, conforme o atendimento da chamada que é feita, o médico já faz uma... a gente, em medicina, chama de anamnese, já faz uma indagação do que está acontecendo, qual é o paciente, o que o paciente está tendo, e ele já manda a ambulância avançada, a ambulância básica, conforme a ambulância UTI, conforme a necessidade, vai monitorando com a equipe que está na ambulância e depois já faz o contato direto para esse paciente. Ele vai para Jacareí, ele vai para lá, para Nossa Senhora da Ajuda em Caçapá, vão ver para o hospital municipal, para o Pio 12, Santa Casa, então, ao mesmo tempo que ele controla, acompanha o atendimento, ele já faz daqui da cidade, na central de regulação, o contato com os hospitais que vão estar recebendo esses pacientes. Então, é com muita alegria que a gente vem aqui nesse microfone, apesar do que a vereadora disse que não tinha ninguém aqui, mas a televisão, para imagens, ninguém pode dizer nada contra, estão todos os vereadores presentes. Muito bem. Com a palavra o ilustre vereador Rogério Cibor. Muito obrigado, presidente. Boa noite. Boa noite aos demais vereadores, público presente, comunidade do Recanto dos Tamoios, que está aqui presente, como sempre, em todas as sessões. Meu cordial e singelo abraço. Nobre presidente, Macedo Bastos, secretário que hoje te ajuda, vereador Williams, gostaria de pedir um minuto de silêncio e comunicar o falecimento de um amigo nosso, que faleceu no dia de hoje, o senhor Márcio Sonevendi, ex-funcionário do INPE. O velório está ocorrendo nesse exato momento na Urbã e o enterro acontecerá amanhã às 10 horas no cemitério do centro, o cemitério do padre Rodolfo, é... Padre Rodolfo, não, é padre Rodolfo, isso. É aqui no centro de São José dos Campos. Então, para comunicar, o falecimento do senhor Márcio Sonevendi, ex-funcionário do INPE, e solicitamos um minuto de silêncio. Muito obrigado, presidente. Vereadora Renata Paiva. Senhor presidente, demais funcionários da casa, colegas, vereadores, vereadoras, público aqui presente. Apenas para informar que ontem nós tivemos uma audiência pública na Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB de Itaubaté, uma importante audiência com a participação palestrando do promotor de justiça, doutor Jaime Nascimento, do Gaema, aqui de São José dos Campos, e do doutor Ricardo, procurador federal. Teremos também, na segunda-feira, na Câmara Municipal de Itaubaté, uma audiência pública, também sobre a transposição do Rio Paraíba do Sul, e, na terça-feira, dia 2 de setembro, às 10h30 da manhã, nós estaremos em São Paulo, na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, numa reunião com o senhor Rubens Rizek, que também é presidente do Concema, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, juntamente com os vereadores que representam o movimento suprapartidário em defesa da bacia do Rio Paraíba do Sul e da frente parlamentar da RM Vale, para demonstrar a nossa preocupação com relação à crise que nós estamos vivendo hoje na bacia do Rio Paraíba do Sul, do risco iminente de esvaziamento dos nossos reservatórios, que hoje se encontra com menos de 20%, os quatro reservatórios. O reservatório de Paraibuna, que é o nosso principal reservatório, está com menos de 12%. Cidade como Redenção da Serra, ontem ainda conversava com o vereador Daniel de Redenção, ele vai estar conosco lá no dia 2, em São Paulo, na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, diz que eles estão tendo problemas de abastecimento humano, eles estão tendo dificuldade de captação na represa do Paraibuna, que é onde eles abastecem a cidade, tendo problema, inclusive, sanitário na cidade, de diarreia, porque, infelizmente, estão captando esgoto. Então, veja a gravidade da nossa região. E, com isso, também discutirmos o processo de licenciamento da transposição do Rio Paraíba do Sul, garantindo à nossa região a ampla participação da sociedade em audiências públicas. Ele, como presidente do Conselho, que o processo deverá ser submetido ao Conselho Estadual, pelo menos nós estaremos aí delegando a ele e também levando a ele todas essas informações com relação a toda essa problemática que nós estamos enfrentando aqui na bacia do Rio Paraíba do Sul. Muito obrigada. Após a Lúcia, vereadora Renata Paiva, nós convocamos para fazer uso da tribuna o vereador Shakespeare pelo prazo regimental como orador da noite. Senhor presidente, nobres colegas, já aproveito para falar que nós estivemos aqui no dia de ontem a comissão especial de inquérito estivemos fazendo uma visita ali na Arena de Esportes juntamente com o secretário Dalto Ferracioli e a comissão tem tido um aproveitamento em suas reuniões o vereador Robertinho da Padaria, a vereadora Ângela, a vereadora Dulce Rita, o vereador mas Valdir Avarenga não é, o Valdir Avarenga agora está, o vereador Carlinho Chaca, estivemos ontem na Arena de Esportes verificando juntamente com o secretário Dalto alguns apontamentos que ele havia feito aqui na sua convocatória que teve aqui nessa reunião e com isso nós tivemos um grande aproveitamento porque podemos ver em loco e tirar algumas dúvidas alguns questionamentos alguma coisa a mais vereadora Dulce teve vários questionamentos várias dúvidas ali tiradas e solucionadas e lembrando vim aqui a essa tribuna rapidamente nem vou completar todo o meu tempo para poder convidar os demais vereadores convidar o público presente que na próxima terça-feira às 14h30 aqui no plenário da nossa Câmara Municipal nós teremos a nossa reunião e nessa reunião foi convocado o secretário de Assuntos Jurídicos o secretário Luiz Henrique então é importante também ter a presença dos demais vereadores todos vocês são muito bem-vindos e pode ter certeza que nós estamos aqui para na maior lisura possível fazer o trabalho de averiguação que essa CEI vem fazendo agradecer por enquanto a todos os demais membros da CEI que tem nos ajudado cooperado tem participado tem perguntado tem tido algumas ideias e tem contribuído com essa CEI aqui na nossa Casa de Leis e eu estava falando disso ali meio rapidamente e eu quero aqui com certeza a vereadora Dulce uma vereadora atuante ali no Eugênio de Mello no Galo Branco tem todo um trabalho eu ainda era criança nem nascido ainda a vereadora Dulce já tinha já todo o familiar nosso já via já o trabalho que a vereadora Dulce tinha lá agora a vereadora Juliana a vereadora Nova também que já tem feito um grande trabalho ali na região para receber aqui alguns recados aqui Juliana já do pessoal lá da região lá do Galo Branco com o Eugênio de Mello então mandar um abraço para todos ali e até porque vereador Valdir Avarenga a voz rouca da periferia nós sei que tem andado bastante tem andado pelo Eugênio de Mello Galo Branco tenho visto ali bastante a sua atuação ali também eu recebi agora um puxão de orelha que eu falei assim olha agradecer o Eugênio de Mello parabenizei o Eugênio de Mello Galo Branco mas eu tenho que agradecer o Eugênio de Mello Galo Branco porque o Eugênio de Mello Galo Branco além de fazer esse aniversário ser um distrito nosso querido que nós temos aqui na nossa cidade foi o bairro e a região que me concedeu onde eu conheci a minha esposa a minha esposa bonita a Flávia a linda esposa que eu tenho eu conheci ali no Eugênio de Mello ali no Galo Branco ela mora desde criança ali vereador Roberto Deleve então eu não poderia deixar de falar isso aqui agradecer a minha sogra dona Anissinha o seu Salvador Flauzino também que moram ali há muitos e muitos anos acreditaram um grupo de pessoas que acreditaram no bairro quando o bairro não tinha nenhum equipamento público quando o bairro não tinha nenhum tipo de infraestrutura eles se mudaram para lá com a sua família o meu sogro tem 12 filhos então imagina tem uma arranca de 12 filhos para criar no meio da lama no meio e vê hoje como que é eles mostram a foto para a gente de como era antes o Eugênio de Mello e o Galo Branco e como é hoje você vê realmente a mudança e o salto de qualidade de vida que se deu ali sendo uma parte a vereadora e a menina nova ali da política do Eugênio de Mello Obrigada vereador e quero parabenizar o distrito pelos 137 anos que está fazendo o distrito de Eugênio de Mello e hoje nós estivemos lá esteve a doutora Ângela o vereador e secretário Wagner e o prefeito lá na subprefeitura assistindo a bandeira cantando o hino nacional prestigiando e conversando com a comunidade depois teve um café oferecido pela Fundaz e depois um almoço com os funcionários funcionários esses que estão lá muitos moram lá e que fazem no distrito um distrito especial um lugar especial para morar cuidando também do nosso bairro então parabéns ao distrito e todos estão convidados para prestigiar a festa que vai acontecer esse final de semana sexta, sábado e domingo vai acontecer uma festa bem bacana no distrito de Eugênio de Mello Obrigada Obrigada vereadora Juliana então está aí todos os vereadores convidados e convocados para estar aí nessa festa bonita e se não me engano sábado, né Juliana não é Dulce sábado parece que tem o desfile sábado ou domingo o desfile domingo tem o desfile lá que é um desfile que quase chega aqui no 7 de setembro nosso aqui de São José dos Campos então todos os vereadores estão convidados a vereadora Juliana a vereadora Dulce estão convidando todos os vereadores para participar do desfile juntamente com eles ali do distrito de Eugênio de Mello e aquela região toda ali então obrigado a nobres vereadores obrigado senhor presidente por esse tempo cedido a esse novo vereador nós temos também que registrar aqui em nome de todos os vereadores o aniversário de Eugênio de Mello Eugênio de Mello realmente é um espaço diferente dentro de uma megalópole como é São José dos Campos uma cidade pujante nós temos ali um cantinho gostoso para se viver e se morar realmente é um lugar especial com pessoas especiais e isso para nós de São José dos Campos realmente é um momento de grande satisfação que Deus abençoe muito os moradores ali de Eugênio de Mello Galo Branco Itapuã e toda aquela região e a gente possa de alguma forma ver cada vez mais o desenvolvimento daquele pedaço de chão tão gostoso que lembra até aquelas cidades interioranas dentro dessa megalópole lembra aquelas cidades interioranas que a gente conhece aqui no fundo de São Paulo no sul de Minas realmente é um prazer muito grande nós joseenses sabemos que Eugênio de Mello é um braço dessa grande megalópole que é São José dos Campos vereador Shakespeare senhor presidente gostaria só estava até me esquecendo de deixar também parabenizar um ilustre amigo cooperador trabalhador dessa casa de leis o nosso amigo Manfra Manfra hoje faz aniversário e já até deixei aqui uma queria que os vereadores se nós pudessem dar uma salva de palmas para esse vando que sempre coopera a gente aqui Manfra parabéns todos os vereadores aqui aplaudindo você e pediram aqui os demais vereadores pediram até para dizer para você que estamos deixando um presente para você que é uma lanterna agora eu não sei por que da lanterna parabéns Manfra é os 100 anos de aniversário do Palmeiras né coincide praticamente com o aniversário do Manfra podia ter tido uma noitada melhor ontem mas não foi possível mas melhores dias virão o Palmeiras que sempre foi aí um baluarte embora o Walter Hayashi tenha tentado de todas as formas elevar né esta grande constelação palestina mas de qualquer forma fica aqui o registro e alegria de todos nós por esse esporte espetacular que é o futebol mas nós passaremos agora nesse instante antes do encerramento da sessão a um minuto de silêncio um minuto de silêncio a José Raílton Duque cabeleireiro falecido e Marcos Sonevende Marcos Sonevende são pessoas que faleceram e que recebem por parte dessa casa de leis os sentimentos e também o ilustre vereador Roniel faz uso do microfone para manifestar-se eu agradeço e desculpa a demora a correria na terça-feira eu me esqueci por causa de uma série de outras coisas eu queria pedir um minuto de silêncio também para o Antônio Hermínio de Moraes foi uma pessoa que eu conheci um empresário maravilhoso chegou a tentar ser governador dessa cidade e pena que não conseguiu então de estado de estado também Antônio Hermínio de Moraes nada mais havendo a ser tratado está encerrada a sessão da noite de hoje desejando a todos uma boa noite e que Deus os acompanhe muito obrigado Encerrada a 44ª sessão ordinária desta quinta-feira agora vamos aos projetos aprovados e adiados nesta noite processo número 909 projeto de lei 029 do vereador Petite foi adiado por uma sessão a proposta apresentada pelo vereador proíbe a venda de produtos que colaboram com a obesidade infantil adiado também o processo número 9985 projeto de lei número 316 da vereadora Dulce Rita esse projeto foi apresentado para regulamentar o serviço de verificação de óbitos o projeto foi adiado adiado também o processo número 2000 projeto de lei número 80 da vereadora Renata Paiva esse projeto apresentado pela vereadora que foi adiado autoriza a prefeitura a instituir o IPTU Verde programa de incentivo fiscal para imóveis que adotarem medidas verdes processo número 06636 projeto de lei número 206 também foi adiado o projeto da vereadora Dulce Rita prevê a instalação de travessias elevadas de pedestres em frente de escolas e creches daqui do município processo número 02860 projeto de lei número 67 do vereador Willis também foi adiado o projeto autoriza a prefeitura a conceder kit de brinquedos pedagógicos para crianças e adolescentes autistas inseridas em associações em atendimento ao autista aqui em São José dos Campos também projeto aprovado número 6544 projeto de lei 135 do vereador Willis esse projeto denomina a rotatória entre a ponte Maria Peregrina e a rua Pedro Rachid em Santana como rotatória Elson Rodrigues Frois o homenageado morou na zona norte de São José e teve uma bela participação na indústria metalúrgica aqui no município aprovado também o processo número 7175 projeto de decreto legislativo número 21 da vereadora Juliana Fraga esse projeto foi aprovado e concede a medalha honra ao mérito da saúde ao médico Fernando Caleira um dos colaboradores na implantação de serviços de transplante de medula óssea aqui no Vale do Paraíba já o processo número 7333 do projeto de lei número 160 do vereador Juvenil Silvério foi adiado o projeto de lei autoriza o município o executivo a conceder auxílio pecuniário para que alunos da rede pública municipal possam adquirir material escolar e o processo número 8560 projeto de decreto legislativo número 23 também do vereador Juvenil Silvério também foi adiado esse projeto ele homenageia o empresário da construção e comerciante no ramo da água mineral Silvio Almir Diniz para ser homenageado como título de cidadão joseense esses foram os projetos aprovados e adiados da 44ª sessão ordinária daqui da Câmara de Vereadores de São José dos Campos nós voltamos na próxima terça-feira é a Câmara de São José mais participativa mais perto da população é a Câmara de São José dos Campos